Agora é a vez de Sagitário, né? Falamos com o Escorpião por último, agora é a vez do Sagitariano. Cortei, já tá embaralhadinho, então bora lá. Sagitariano, um relacionamento muito bom, hein? Momento de muita luz pra você nos seus relacionamentos. Esse é o momento, inclusive, de você usar a sua energia, o seu brilho pessoal pra melhorar ainda mais a sua vida amorosa, o seu relacionamento com a família, com os amigos, tá? Momento de paz. Olha só que interessante, Sagitariano ou Sagitariana, você pra saúde aí, surpresas positivas vindo essa semana pra você, ah, num restabelecimento, seja, né, se você tiver meio dodó, pegou covid ou coisa assim, bons caminhos pra você e também pras meninas Sagitarianas possibilidade de gravidez, tá? Não é uma certeza, é uma possibilidade de gravidez. Então se você tá querendo engravidar, aproveita o momento, o período é muito bom, tá? Nas finanças, um bocadinho de crise, de repente alguns excessos que foram feitos na semana anterior. Pra essa semana é bom você tomar uma certa cautela aí, não gastar tanto, tá? Pra você poupar um pouquinho melhor, lá na frente você vai precisar. Tá bom, ok. Bom conselho, né, pro Sagitariano que muitas vezes quer curtir a vida doidada. É assim mesmo.